Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Um dos aparelhos mais esperados de 2019, OnePlus 7 Pro, ou OnePlus 7 Pro, depende, deixa nos comentários como você acha que você falaria o nome desse monstro, que é um dos aparelhos que vocês mais pediram, que nós mais esperamos, com o Snapdragon 855 e câmera, câmera, câmera retrátil, vamos lá! E você que está vendo o vídeo e quer mais informações, preço, disponibilidade e tudo mais, clica aqui embaixo no link que vamos deixar para vocês com ficha técnica, preços e tudo, então clica aqui embaixo, dá uma olhada que a gente sempre deixa mais informações para você. Vamos tirar então da embalagem, vamos abrir o nosso OnePlus 7 Pro, 7 Pro! Temos um 7 na embalagem deles, que eu estou pro pequenininho no canto, vamos ver, vamos ver! Bom, clássica embalagem, clássica cara de OnePlus até o momento, com provavelmente uma capinha aqui dentro, olha só, capinha com um welcome logo de cara para vocês, vou deixar isso aqui no canto, vamos ver se tem alguma coisa especial na capinha, vai! Tem alguns manuais, provavelmente cabos chaves também, vou deixar vocês aqui do lado, a capa inicial do aparelho, e o OnePlus, never settle, o OnePlus! Olha só, que belo aparelho! Isso aqui é uma fusão de tendências enorme, cantos arredondados, digital, direto na tela, e uma frente que é toda display, sem notch, sem entalhe, sem bigordinho, só o aparelho. Mas ele é pesado, ele tem um peso considerável. Ó, segundo a ficha do OnePlus 7 Pro, ele tem 206 gramas, e 206 gramas, sinceramente, é bastante coisa. Ah, mas ele está reclamando, eu não estou reclamando, isso é uma característica, eu gosto de aparelho mais corpulento. Ah, ele está com uma capa, ó, gente, ele veio com uma película, que é meio que uma película grossa, meio gosma assim e tal, que seria já para você usar, já está aplicada. Mas como o Canaltech é um lugar que nós temos que fazer a análise do aparelho, nós vamos remover, para que vocês vejam a tela dele do jeito que é para ser vista. Mas ele já veio com uma gosma, uma borracha aplicada. Olha, sinceramente, dava para usar com película, mas no Canaltech a gente tem que usar sem película para mostrar para vocês, senão não dá para analisar o display, né? Vamos ligar ele aqui, enquanto ele vai ligando, a gente vai abrindo o resto da caixa, por que não? Enquanto ele liga, nós temos um carregador, Warp Charge, Olha o tamanho desse carregador, cara, o tamanho dessa bitela OnePlus, e temos algumas informações. Para este carregador, nós temos 5V a 2A, ou 5V a 6A. Muito bem, consegui ligar ele aqui, e já está com essa tela toda preenchida. Isso é uma coisa legal, muita gente odiava borda, e comentava em todo vídeo que odiava borda de celular. Calha que eles não têm mais borda praticamente para as telas, isso é ótimo. Olha, estou com o carregador aqui na mão, eu não deixei claro uma coisa, esse carregador é Quick Charge, de 30W. Então, é um dos carregadores mais potentes que você pode ter. Para vocês terem uma ideia, aquele super carregador da Huawei é de 40W, esse aqui é um carregador de 30W, que é bem forte. Então, para quem gosta de carregamento rápido, vai adorar. E aqui tem um poçozinho de fios aqui. Olha que coisa fofa, sério, olha que coisa fofa, mano. Ó, sinceramente, eu consigo gostar de cada detalhe de cada marca, isso vocês também deveriam fazer, em vez de tentar destruir as outras. Olha o cuidado e o capricho para entregar o cabo do celular. É uma coisa muito legal. Então, quem está pegando o OnePlus pela primeira vez, vai falar, nossa, que da hora. Isso é legal. Muito bem, então aqui tem o cabo dele, tem o carregador dele. Ótimo. Por hora, eu vou deixar esses itens de lado. Esse excelente carregador, esse cabo. Aqui a tampa. E aqui a capa que já veio com ele. Eu não vou colocar agora, mas olha só. Vocês estão vendo que tem um buraco aqui em cima da capa? Bem aqui, tem um buraco, ó. Por que será que uma capa teria um buraco em cima? Porque é o OnePlus 7 Pro, que é justamente o aparelho que quando eu seguro assim e ativo a câmera, eu permito que a câmera funcione, eu mudo para selfie. Olha só! Vou mostrar para vocês aí que estão de frente, olha ali só. Que bonitinho. Virei a câmera, voltei a câmera, virei a câmera, voltei a câmera. Ah, e para quem for comentar, para de fazer isso, sou idiota, você vai estragar, então. É justamente isso que a OnePlus divulgou nos testes dela. Eles ficaram horas e horas e horas e horas e horas fazendo isso inúmeras vezes, mas inúmeras vezes, para justamente, caso alguém queira ficar fazendo isso o dia inteiro, ver se essa câmera retrátil vai dar algum defeito. E pelo visto, não. Inclusive, eles me mostraram vídeos bem destrutivos. Acesse as mídias do OnePlus oficial, que vocês vão dar uma olhada. Eu não vou repetir os testes aqui, eu não vou destruir esse bichinho. Então, para vocês que estão pensando, nossa, isso vai quebrar? Cada fabricante está colocando ou a câmera que só sai daqui, ou que levanta a frente inteira, ou que o corpo desliza. Não tem um padrão de indústria para que a tela seja 100% tela ainda. A digital embaixo do display, tudo bem, já não é mais nem novidade, mas essa câmera que sai, talvez seja o futuro. Ah, e para quem está se perguntando, se eu apertar a câmera para baixo, eu não vou estragar ela, mas eu vou receber uma mensagem de que eu não devia fazer isso. Eu vou apertar lá para baixo, ela desceu, e de modo a proteger a câmera da frente, evite pressioná-la manualmente. Mas ela sabe que você apertou, e ela tem um sensor, você coloca percebi, e ela volta. Bloqueia o telefone, fechou. Essa é a graça de você ter o OnePlus 7 Pro. Mentira. Essa é uma das graças. O aparelho é topo de linha da OnePlus, e também traz o lance da câmera. Então, aqui dentro, aqui dentro, tem um Snapdragon 855. Para quem não está familiarizado, tem um topo de linha de processador conjugado com placa gráfica da Qualcomm, aqui, movendo esse aparelho. Ou seja, é um dos Androids, e talvez para alguns, o Android mais poderoso do mundo. Talvez, mas está lá no topo. Está lá no topo, brigando com os três, quatro nomes bem conhecidos. Esse cara aqui que levanta a câmera, está nesse topo aí dos mais poderosos do momento. Ah, e só um detalhe. Quando você sobe a câmera, tem um pequeno sonzinho, que eu vou colocar do lado do microfone para vocês. Ouçam só. Tem um canal excelente aqui no YouTube, JerryRigEverything. Ele destruiu, quer dizer, ele abriu o OnePlus 7 Pro dele. Dá uma olhada. Ele desmontou, e tem um motor enorme aqui, só para subir e descer essa câmera. E ele faz esse barulhinho quando você ativa. É bem legal, é legal. Esse tipo de coisa é legal. Será que isso é o futuro? Eu fiz algumas anotações aqui para vocês. Esse aqui é um display Optic AMOLED de 6.67 polegadas. E essa proporção enorme aqui é a 19.5 para 9, rodando em 1.440 pixels por 3.120 pixels. Então a densidade da imagem, o PPI, a densidade de pixels por polegada quadrada, é de 516, que é bastante coisa. Então nós temos um telefone que tem um dos melhores, ou melhor processador da Qualcomm do momento. Com uma das melhores telas do mercado, o que é sensacional. Com uma câmera que claramente tem um propósito bem diferente, que é entregar 100% tela sem notch. E ainda por cima, sendo topo de linha da OnePlus. Eu fico em dúvida até que ponto eu explico mais detalhes e acabo estragando parte da experiência da análise para vocês, pela empolgação dele, ou já deixo aquele negócio de... Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês querem saber sobre ele. Afinal é um unboxing. A ideia aqui não é falar dos megapixels da câmera que a gente vai testar. É deixar vocês na curiosidade, de propósito. Duas coisas. Clica aqui embaixo, na ficha técnica desse aparelho. Que você sabe que tem várias coisas a se esperar. Deixa o seu comentário do que você quer ver na análise dele. E nesse primeiro momento, olha que legal comigo. O fato dele não ter a câmera presa no display e ele ter uma peça mecânica que vai e volta quando você aciona. Ah, mas é digital sobre a tela. A gente já viu isso em outros aparelhos. Mas se ainda assim você quer dar uma olhada, aqui está. Leitura de impressão digital integrada na tela dele. Então você tem isso, que é uma novidade relativamente recente para os aparelhos modernos. Somando isso, a câmera que sai por cima do corpo do aparelho. Sério que você está mesmo preocupado com megapixels agora e tudo mais? Aproveita essa novidade, vê que doideira. Isso aqui é muito legal. Será que isso é o futuro? Cadastrei o meu dedo no aparelho e, colocando na tela, desbloqueou o aparelho. Isso somado a câmera que sai por cima, ao processador topo de linha. Realmente legal. Isso é muito legal. Para mim esse tipo de coisa que é inovação mesmo. A gente está meio estagnado no mercado de smartphones já tem um tempo. Isso aqui dá um pouco mais de respiro para a gente. Isso é bom. É bom ter isso tudo no aparelho. Aqui atrás a gente tem uma outra combinação que é e não é recente. Nós temos três câmeras para propósitos diferentes, somando logicamente com a frontal. São 48 megapixels, 16 megapixels e 8 megapixels. Uma câmera para foto wide, outra para foto em alta qualidade e outra para zoom ótico usando a câmera de telephoto. É interessante, é bom, mas não supera a digital na tela que já é uma coisa conhecida com essa câmera que sai de cima. Coisa bonitinha. Isso é muito legal. Gosto muito disso. Eu não teria maturidade para ficar com esse telefone todo dia. Fala sério, meu. Ainda bem que eu só vou ficar com ele no período de testes. Porque eu ia ficar toda hora só olhando essa camerazinha sair. Oi? Como vai você? Que bonitinha, cara. Que bonitinha. E só para finalizar esse unboxing, vale lembrar uma coisa. Eu sempre digo que não adianta muito a gente ter um carregamento rápido se a bateria não é boa. E eu lembro que o OnePlus deu uma decepcionada na galera que é fã mesmo da marca, que adora o OnePlus, com alguns aparelhos específicos do passado. Bom, deixando claro, esse OnePlus 7 Pro, 7 Pro, enfim, este daqui tem 4000 mAh de bateria. Considero ok. Para mim, o mínimo hoje que a gente tem tido para tops de linha é 4000. Já dá uma folga, já dá uma margem de trabalho boa. E aí sim, você chega no fim do dia tranquilo, mesmo tendo jogado. Afinal, você vai pegar um aparelho desse para deixar parado no bolso? Sem você usar? Só porque vai acabar a bateria? Claro que não. Então, meus queridos e minhas queridas canaltechers aqui que acompanham. Esse aqui é o unboxing do OnePlus 7 Pro. Digam aí nos comentários como vocês acham. E contem para a gente o que vocês esperam dessa análise e o que vocês acharam. Essa é a primeira impressão desse aparelho que é um aparelho bonito, que tem um conjunto de múltiplas câmeras para múltiplos propósitos. Traz a digital na tela, que é o que se espera para aparelhos modernos. E tem uma câmera agia, mecânica, trazendo de novo slides, coisas que se mexem, coisas motorizadas. Coisas físicas para celulares que até então eram só blocos de vidro fixos e imóveis. Tchau, tchau gente. Até a próxima.